E aí pessoal, beleza? Eu sou o Estrutor Luiz Mendes, comandante de aeronaves e vamos começar agora a nossa aula de CGA, Conhecimentos Gerais de Aeronaves. Bom, nessa aula o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar como os aviões são. Eu vou estudar todas as partes que eu vou ter numa aeronave, então eu vou falar da fuselagem, da empenagem, do trem de pouso, da asa, do grupo motopropulsor, vou falar de tudo isso daí. Bom, para começar a falar de aeronave, eu tenho que falar do tipo de empuxo, do tipo de sustentação que essa minha aeronave pode ter. Bom, são dois tipos de sustentação que uma aeronave pode ter. O primeiro tipo é esse aqui, o aerostato. Quando a gente fala de aerostato, eu estou dizendo, estou falando de veículos mais leves que o ar. Ou seja, são aeronaves que podem voar apenas pela diferença de densidade do seu fluido. E o que é um fluido? O fluido pode ser o ar, pode ser a água, é um gás, no nosso caso é o ar, que ele pode ser mais leve ou mais pesado que o ar externo. Então, calma que eu vou explicar para vocês isso perfeitamente nessa parte. Nós vamos ter também os aerógenos, que são os aviões, os helicópteros, os planadores, que já voam aí baseados na terceira lei de Newton. Ou seja, precisa de velocidade. A gente precisa ter sustentação para que o ar consiga passar pela asa, dando uma diferença de pressão da parte de cima da asa, que chama-se extradorso, e da parte de baixo da asa, que chama-se intradorso. Bom, então vamos começar a ver aqui, primeiro, os aerostatos. Os aerostatos são os veículos mais leves que o ar, extremamente importante. São os veículos mais leves que o ar. Eles vão baseados no princípio de Arquimedes. Mas qual que é o princípio de Arquimedes? A gente já vai falar, mas o princípio diz o seguinte, que um fluido, quando dentro de outro fluido, recebe seu empuxo de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. A gente está falando de densidade. Calma que a gente vai falar. Bom, o que nós temos de exemplos aqui, quando falamos dos aerostatos? Primeiro, os balões e os dirigíveis. Só são esses dois exemplos que nós temos. Aerostatos, balões e dirigíveis, esses dois. O balão é esse que você conhece já, que é aquele balãozinho lá que pode ter uma cremalheira, uma chama, que vai esquentar o ar dentro do próprio balão, esse ar vai fazer o balão subir. E o dirigível vai ter um gás mais leve, hélio, enfim, outros gases, que vão ter um pequeno motor e conseguem manobrar, ter um pouco de dirigibilidade. Bom, quando a gente falou do princípio de Arquimedes, eu falei que ia explicar direitinho o que é o princípio de Arquimedes. Bom, o princípio de Arquimedes é o seguinte, todo o corpo, quando mergulhado em um fluido, no caso o ar, recebe um empuxo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Bom, Arquimedes diz o seguinte, quando eu tenho uma atmosfera com gás, no caso nós estamos dentro de uma atmosfera, esse peso, esse fluido tem um peso, esse gás tem um peso. Se eu coloco outro gás, outro fluido, mais leve, a tendência dele é de subir. É a mesma coisa, se a gente pegar água e óleo, o que vai ficar em cima? É o óleo, a água, como é mais pesada, fica embaixo. Quando a gente usa os aerostatos, eu vou colocar um fluido, um gás de menor densidade, ou seja, ele é mais leve, então ele vai flutuar, ele vai ter a tendência de subir dentro de uma atmosfera com um fluido, um gás mais pesado. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui dos aeródinos. Os aeródinos já são aquelas aeronaves que nós vamos voar. São os aviões, o helicóptero, o planador, o autogiro, que cai bastante na NAC, o autogiro, ninguém sabe o que é, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, primeira coisa, um aeródino é um veículo mais pesado que o ar, o avião. O avião é um veículo mais pesado que o ar, não é? Ele está parado lá no aeroporto, ele sai flutuando? Não sai flutuando, ele está pesadinho, está parado lá. Ele, para voar, para conseguir ganhar sustentação, ele precisa de duas coisas basicamente. Primeiro, ter asas, que é um aerofólio. Segundo, ter velocidade. Velocidade é vida, falta de velocidade é morte. Quando essa aeronave corre pela pista, ganha velocidade, a mágica acontece. Por quê? O ar, ao passar pelas asas, ele passa mais rápido na parte de cima e passa mais devagar na parte de baixo. A gente vai aprender esse período de voo e ele gera uma diferença de pressão. Em cima, a pressão é menor, fazendo com que a asa empurra o avião para trás e para cima, dando a sustentação. Então, o aeródino, ele voa baseado na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Eu digo que é a lei da vida, né? Então, a gente pode ter, como os aerógenos, aeronaves mais pesados que o ar, precisam de velocidade para voar, e voam baseados na terceira lei de Newton. Exemplos. Avião. Então, aqui a gente tem aqui um Airbus, a gente tem um helicóptero, um Cessna menor, um planador, mas vamos mostrar mais exemplos deles aqui. E antes, vamos ver a terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? Então, para toda a ação, existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Olha que legal. O fato do avião correr pista e gerar velocidade vai fazer com que aquela atmosfera, aquele ar que está parado, a gente chama de vento relativo, que agora atinge o avião de frente, ele vai fazer uma reação na asa. Então, a ação do avião correr da reação da sustentação. A gente vai entender isso melhor em teoria de voo, não vou nem me prolongar aqui. Mas, para toda a ação, existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. E aqui a gente vê Isaac Newton, que foi o cara que fez essa, que deu essa teoria. Como exemplos dos aeródinos, aeródinos mais pesados que o ar. Eu tenho os aviões, os aviões aqui, diversos tipos de aeronaves. Eu tenho aqui o Air France, que é o Airbus. Eu vou ter o KC390, vou ter o Cessna aqui da Ares, a melhor escola de aviação prática do Brasil. O Ares, escola de aviação, você for fazer um curso de piloto, pode fazer lá, que é muito bom. Eu voo esse avião, é muito bom. Nós temos aqui o Caça, nós temos o Tucano. Então, todos esses tipos de aeronaves são aeródinos. Eles voam por conta da diferença de pressão que vai ter entre o entrador e o festrador. Ou seja, a velocidade, terceira lei de Newton, ok? Nós temos como exemplos também os helicópteros. Mas, professor, o helicóptero fica parado no ar. Ele não é um aerostatos? Não, ele não é, porque ele tem uma asa rotativa. Isso que você erroneamente sempre chamou de hélice em cima do avião, não é uma hélice, é uma asa rotativa. Ela vai girar e vai girar velocidade, gerando sustentação. Então, o helicóptero consegue pairar no ar por conta dessa asa rotativa que está gerando a sustentação. Então, exemplos aqui. Temos vários helicópteros aqui. Temos o Skil, temos o Obson 44. Temos esse aqui, que é um helicóptero diferente, que ele tem dois tipos de rotores e duas asas rotativas. Todos são aeródinos. Nós temos como exemplos também de aeródinos os planadores, os ultraleves, a asa delta, o paraglider. Tudo isso voa por conta da velocidade. Então, o planador, ele é um avião. Igualzinho, a única diferença do planador para uma aeronave normal é que ele não vai ter motor. Para ele subir, ele tem que ser puxado por outra aeronave. Lá em cima ele se solta e ele começa a vir voando. Então, ele tem uma grande área de asas. As asas são bem alongadas, mas ele é mais pesado que o ar. Ele precisa de velocidade. Nós temos aqui um ultraleve, que é um avião também normal. Vai precisar de velocidade igualzinho. Nós temos um trike aqui, que é uma asa delta com motor. Nós temos uma asa delta. Nós temos um parapente, aqui é um paraglider. Não sei, esse aqui tem um motor atrás. E temos também o famoso autogiro. Professor, pelo amor de Deus, o que é um autogiro? Porque eu vi cair uma questão dessa no simulado e não achei o que é um autogiro. O autogiro é isso aqui. Ele é uma mistura de avião e de helicóptero. Por quê? Ele vai ter uma asa rotativa de helicóptero. Ele vai ter um motor que vai propulsionar ele como um avião. Ele não vai ter o rotor de cauda. Ele vai ter um motor que vai propulsionar. Então, ele funciona mais ou menos assim. Vai o piloto louco, porque eu não soube isso daqui, eu morro de medo. Vai ter aqui a asa rotativa. Aqui eu vou ter o motor que vai impulsionar. E ele precisa de velocidade. Ele não consegue decolar que nem o helicóptero na vertical. Ele tem que correr pista para decolar. Beleza? Esse daí também é um aeródino. Bom, o que a gente vai estudar nas próximas aulas? Estamos finalizando essa aula. Nas próximas aulas, a gente vai estudar, primeiro, fuselagem, empenagem, grupo motopropulsor, trem de pouso, asa, os sistemas, os eixos da aeronave, as manobras que esse avião faz em torno de cada eixo. Sempre em um ponto diferente da matéria, a gente vai colocando uma aula a mais. Então, qualquer dúvida, manda para a gente para tirar, faça os questionários e siga estudando com a gente. Tá bom? Por hoje é só. Vamos agora para a próxima aula.